Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Joelma fala sobre relação com Simbinha. Quem perdoa é quem ganha. Nesta sexta-feira, 18, Mariana Godoy recebe em seu Mariana Godoy entrevista a cantora Joelma. Durante bate-papo, a paraense relembra momentos de sua vida pessoal e fala do fim conturbado de seu relacionamento com Simbinha, com quem foi casada durante 18 anos. Escolhi perdoar, não só ele, mas qualquer pessoa na face da terra. Porque quem perdoa é quem ganha, ponto. E sempre falo para as pessoas não confundirem perdoar com voltar a confiar, diz. Ainda sobre o assunto, Joelma também confesso que a levou a prestar queixa contra o músico após a separação. Ele não tinha controle e eu sabia que não teria paz se não fizesse isso. Ele precisava de ajuda para se encontrar e isso deu paz a mim e a minha família. Me respaldei de todas as formas. Ao falar do single perdeu a razão. Lançado recentemente em parceria com a sertaneja Marília Mendonça, a cantora recordou um momento delicado de sua infância. Quando fui para o estúdio para cantar e chegava no refrão, eu desabava, a chorar, porque lembrava de quando eu tinha 5 anos de idade e meu pai batia na minha mãe. Mesmo tendo razão, você a perde porque violência não se justifica, conta ela, emocionada, detalhando ainda a relação com o pai. Antes de gravar meu primeiro DVD em solo, eu liguei para ele e pedi perdão, porque eu tinha um sentimento muito negativo. Na verdade, ele plantou muita coisa ruim, eu só tinha mais lembranças dele. Com mais de 10 anos de carreira, a cantora de 43 anos comenta a relação que possui com os fãs. Eu gosto muito do físico, do tete a tete, de abraçar, na internet eu sou meio travada para essas coisas, gosto mesmo do ao vivo. E aí o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir, deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Voltem sempre ao nosso canal. Grande beijo e um forte abraço. Fui.